Uma opção de capacete que é barato, tem um bom custo-benefício e, claro, vai te proteger. Esse é o capacete Tonic. No vídeo de hoje a gente vai abordar um pouquinho mais a respeito desse produto e explicar o porquê que ele vale tanto a pena. Se você quer saber mais sobre ele, fica com nós até o final do vídeo e descubra. Eu sou o Cássio Lima e essa aqui é a Escola para Ciclistas. A empresa Laser é uma empresa de origem belga que produz capacetes e itens de segurança para ciclistas há muitos anos e atende a maior parte dos ciclistas profissionais. Inclusive, equipes como o Yungo Visma, atletas como a Rita Vansini, entre outros profissionais, utilizam a marca Laser. A Laser é distribuída junto ao grupo Shimano, junto aos seus produtos, e está dentro do conglomerado que a Shimano entrega no mundo, sendo distribuída no Brasil através da Blue Cycle Distribuidora, que é a distribuidora de Shimano e suas marcas consequentes aqui no Brasil. E, recentemente, a Laser tirou um pouco o olhar mais top de linha e passou a olhar para o custo-benefício, exatamente. Eles lançaram alguns modelos que visam ser mais baratos e mais em conta para o ciclista iniciante, principalmente. Como é o caso do capacete Tempo, que a gente já analisou ele, inclusive, aqui no estúdio. Está um videozinho aparecendo aqui para vocês, um card desse vídeo. E agora, o novo Tonic, que o Tonic é um irmão do tempo. Ele é muito semelhante e oferece alguns benefícios. Como eu disse, o capacete é um item básico de segurança e é muito importante que a gente utilize na hora de realizar os nossos pedais. Sem contar a questão da segurança, também entra na questão da estética e do conforto. Então, são dois aspectos que a gente precisa entender bem para poder saber se o equipamento é bom ou não. No caso do capacete Tonic, nós vamos ter 18 entradas de ar, o que faz com que ele tenha bastante ventilação, que é algo muito importante, pois, afinal de contas, quem nunca teve dor de cabeça depois de realizar um pedal em dias de sol muito forte, né? Então, o capacete ter uma boa ventilação faz com que a sua cabeça fique mais bem ventilada e, consequentemente, passe mais ar por ali, resfriando a região. No caso do Tonic, que vai ter todas essas entradas do ar que fazem com que o vento entre e seja expulso. Então, por saídas de ar que vão ter na parte de trás, tornando ele bem refrigerado. Além disso, a laser vem utilizando o sistema Kinetic Core. Nada mais é do que um sistema de absorção de impacto rotacional, que faz com que qualquer impacto sentido no capacete não seja transmitido para a cabeça, para o crânio do ciclista. Isso é muito importante, né? Então, entra no aspecto da segurança e é uma tecnologia patenteada. Inclusive, ela foi desenvolvida através de um estudo de universidades, aonde ele passou por vários estudos, inclusive, até mesmo nos Estados Unidos. Então, estudos de qualidade, né? Para ver se ele realmente era um produto eficaz. Essa tecnologia do Kinetic Core, ela é patenteada pela laser, né? Inclusive, está equipando seus equipamentos, substituindo o antigo MIPS, né? Que muitos capacetes utilizavam. E é uma tecnologia patenteada também. Então, o Kinetic Core é uma resposta da laser frente ao MIPS, né? Que era um outro produto. O sistema de ajuste aqui é o mesmo Scroll Seas, né? Que é aquele sistema de rolagem que a gente consegue ajustar para deixar ele exatamente no tamanho da cabeça, para ficar bem justo, né? Não pode nem ficar solto, nem apertado demais. E pode ser ajustado mesmo estando de luvas, o que é muito bom, né? Afinal de contas, as vezes o capacete não está 100%, você só faz aquela giradinha. Além disso, né? Ele é um capacete super leve. Ele pesa cerca de 240 gramas. Então, é um capacete leve, né? Compacto. E, inclusive, né? A laser fez uma bela modificação nas suas linhas. Para quem conheceu a laser de mais tempo atrás, as linhas de entrada não eram muito bonitas, né? Não eram muito atrativas. Porém, o Tempo ou o Tonic Core, o modelo que eu tenho aqui, estão muito mais bonitos, muito mais bem acabados. O que torna o capacete mais bonito num conjunto como um todo, né? Você bota na cabeça e não fica aquele cogumelo do Mario e vai aparecendo. E aqui, a gente ainda tem uma questão bem especial, né? Para quem gosta de esportes e para quem acompanha um pouco mais, né? Principalmente as corridas de estrada. Esse capacete aqui, o Tonic, é uma edição especial do Tour de France, né? Então, ele vem com as inscrições do Malato Chunu, que nada mais é do que a camisa amarela, né? Está fazendo referência a camisa amarela ao jornal que fazia o Tour de France no início. Então, ela é uma edição comemorativa e especial. Além dele, nós também temos outras edições que são lançadas frequentemente pela Laser, né? A Laser, inclusive, produz capacetes da Red Bull, capacetes de atletas que são do time, né? Inclusive, pode fazer a aquisição de um desses capacetes e ter esse modelo junto com vocês. O Laser Tonic é produzido em quatro tamanhos, né? Que são variáveis. Variáveis porque eles atendem o tamanho em centímetros, né? Então, ele é do P ao XL. E aí, você tem que analisar qual é o tamanho correto para você, pois ele vai de um certo tamanho até um certo tamanho. Agora, você tem uma tabelinha aqui para facilitar a nossa vida, né? Lembrando que ele tem esse sistema de ajustes com o SIS, então, o que torna ele maior ou menor de acordo com a necessidade. E se você quiser fazer a aquisição de um capacete Laser Tonic como esse, ele vai estar custando apenas R$ 369,00. Segundo, claro, né? O nosso patrocinador, o Benet Bike, que trabalha com esse capacete no site deles. E o melhor de tudo, se vocês fizerem a aquisição desse modelo aqui ou de outros modelos que a Benet tem no site, através do nosso cupom, o Vim Pela Escola 5, vocês ainda ganham 5% de desconto para fazer o pagamento. É um cupom especial para quem é servidor aqui da escola e, claro, né? Para quem também é inscrito no nosso canal, que é algo muito importante, né? Afinal de contas, a melhor maneira que a gente tem de quantificar o nosso trabalho é através do like, é através da inscrição de vocês. Esse capacete Laser Tonic, né? É um lançamento recente e futuramente a Laser vai lançar mais capacetes que a gente, inclusive, já teve acesso, já pôde ver o produto na mão. Então, a princípio, janeiro de 2024, é para estar chegando na loja um outro modelo mais voltado para o All Mountain, porém, com custo-benefício. Antigamente, né? Capacetes um pouco melhores iam custar R$ 600,00, R$ 700,00. Aqui, a gente já vai ter um produto extremamente eficaz, muito confortável, seguro e com um preço mais básico, né? Um preço mais especial, então. Então, esse aqui é um modelo que, talvez, valia muito a pena. Convém você dar uma considerada na hipótese de comprar esse modelo da Laser ou outros modelos também. Esperamos que vocês tenham gostado desse material. A gente conta sempre com o apoio de vocês para estar produzindo esse tipo de conteúdo. Vocês já nos tinham pedido a respeito de capacete, então, está entregue. Se vocês quiserem ver algum outro assunto, basta deixar um comentário aqui no canal que a gente busca responder todos vocês, tenta atender todo mundo. Fechou, galera? E aí, gostaram desse material? O vídeo de hoje era isso. A gente agradece a todos vocês. Valeu e até uma próxima.